Olá, você está no canal BraggTV. Hoje vamos ver situações onde... Tá, vocês já estão acostumados. Pessoas se dando mal. Pessoas se dando muito mal. E dessa vez é pessoas se dando mal na escola. Seja na escola ou na aula online, que eu sei que tem muita gente aí tendo. E mais especificamente, em escola pública, que é onde mais acontece essas pérolas. Então já vai deixando o like aqui embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a um milhão de inscritos. Então é isso. Vamos para o vídeo. Tem um menino que está com a escova de dente ali. Quem, 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 quem? Ele está escovando o dente. Agora é o momento de tomar café, se escovar. E aí? Na aula online, cara. Será que ele não sabia? Tá, tá ligado. Ele não sabia. Qual que é a palavra de escovar os dentes? E aí, tá bem aí, meu garoto? Mas eu acho que eu não fechei a porta. Calma aí. Ele estava se encalçando. Meu Deus, cara. Não, não, não é possível, não é possível. Ou ele estava dormindo ou ele estava trolando. Não é possível. Esse cara eu acho que bateu o recorde de, sei lá, cara, constrangimento em aula online. Que isso? Essa é a escola presencial. Ele estava tentando usar as cadeiras e as mesas para bloquear a porta e não deu certo. Ok, ele se deu mal. Ok, isso aqui é aula pelo WhatsApp. O chat tem que apertar, segurar a tecla do Alt e o F4, que ele bloqueia o chat. Ah, não. Está certo. A trollagem do Alt mais F4, para quem não sabe, se você aperta Alt e F4 no seu computador, ele fecha tudo. Ele fecha a janela. Então, se ele manda a professora fazer isso, ela fecha a janela e acabou a aula. Eu quero ver onde isso vai acabar. Tá bom, meu amigo. Muito obrigada. Viu? Eu, 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 como é, me ensine aí a pró. Clica no chat. Agora segura a tecla Alt no computador e clica no F4. Ela não vai fazer isso. Ah, não, cara. Não, 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 não sei não. Ah, não, cara. A professora caiu, tadinha. Vai dar ruim, vai dar ruim. Deu ruim, deu ruim. Ele parece ser bem flexível, mas mesmo assim deu errado. Essas brincadeiras nunca dão certo. Sempre dá ruim. Mais aula online. Adiante. Ô, saralho. Ué. Que? Ele tá pulando na piscina. Que duvente. Literalmente. Ele colocou o celular mirado pra piscina e foi pular na piscina. É isso, tchibum. Ah, não. Aonde isso tá apoiado, cara? Deu ruim. É claro que deu ruim. E o professor chegou. Meu Deus, aonde isso tá apoiado? Não tinha como isso dar bom, cara. Deu muito ruim. Escolha pública. Você, você, você chorar. Deixa que o amor é a nossa gente. Por quê? Por enquanto não. Ah, não deu ruim. É só um sambinha entre amigos. Provavelmente era uma aula vaga ou uma aula de educação física que o professor deixou na sala. Ok, isso aqui foi bem sadio. Eu acho que não deu ruim pra ninguém isso aqui. Ah, um cavalo? O moleque tá em cima de um cavalo assistindo online. E os professores... Meu Deus, cara. Não dá pra acreditar nessas coisas. Você olha pra isso e você não acredita que é verdade. Mas aí você lembra que é Brasil e aí você acredita. Aí eu trouxemos a misteira. Tô fazendo um lanchinho. Ah, minha mãe vai comer. Aí eu trouxemos a misteira. Eles levaram a misteira, a fazedora de misto. Isso é bem comum em escola pública. E eu acho que nem deu ruim. Eu acho que isso aqui deu bom. Porque, afinal, eles fizeram um lanchinho e mataram a fome, né? Não tem como isso ter dado ruim. E nesse caso, se algum professor vê ou alguém vê, é só oferecer um lanche, uma coca. Tá tudo certo. É aí que a lição contra o desperdício começa. O bolo verde. Esses pequenos vão descobrir hoje que os ingredientes nem sempre são os tradicionais. Na escola, desconfiança. O que será que tem nesse bolo verde? Tem um sabor de branco e ervilha. Esse bolo é de casca de abóbora. Por isso que ele é verde. Por isso que ele é ruim. Sinceridade. Se eles não queriam sinceridade, era só não chamar crianças pra fazer a matéria. Porque crianças são muito sinceras. Eu tô na porta já esperando. Ah, esse eu conheço. É clássico. Eu quero, mano. Eu quero. Você toca o final aí. É clássico. Isso é clássico. E aí, Thiago? Ai, Deus, foi bom. 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 É clássico. É clássico. O pior é que eu acho que todas as escolas públicas têm esse mesmo sino, então. Esse cara tem um poder indescritível nas mãos dele. Por que você não pode parar pros estudantes? Dá licença, Calibó, trabalhado. O senhor não pode levar os estudantes? Ah, esse também é clássico. Eu queria saber só uma declaração porque eles não podem estudar. O motorista fecha a porta aqui dentro. O motorista tá me levando dentro do ônibus. E ela continua narrando o que tá acontecendo. Provavelmente ele tá levando ela no ônibus até hoje. Tá rodando por aí. É, coringa? Que isso, cara? Por que ele bateu a cara? Tá, talvez ele seja louco. Ou talvez eu não entenderia. Ah, e pra finalizar, o Fred Mercury clássico. É incrível. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu pra sentir um pouco a sensação de estar na escola. Ou até mesmo a aula online. Que eu acho que todo mundo tá fazendo. E mais uma vez. Já foi pessoa se dando mal nas férias. Em casa, na quarentena. Agora na escola. O que aprendemos é que em todo lugar dá pra se dar mal. Então tome cuidado. Pode ser você um dia aparecendo aqui no canal. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a um milhão de inscritos. Então é isso. Clique em um dos vídeos que tá aparecendo aqui na tela. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.